E aí, galera! Gente, no vídeo de hoje, Valentina vai virar a mãe do Diego. Então, roda a vinheta! Oi, paró! Meu filho faz nada. Jesus, o que eu fiz? E ela, de novo? Olha só, o Diego. Ele saiu. Saiu? É. Não acreditei, tá, sogra? Beijo. Vou pra casa não! Não! Entrei. Aonde que ele tá? Ele saiu com uma garota. Saiu com uma garota? Aham, sim. Mas, ele tem uma garota bem brilha. E não tava gostando de você. Ah, é? É. Eu vou fazer um negócio aqui dentro, tá? Ah, não vai não! Isso! Que é isso! Ai, tem que ficar aqui nesse sofá. Que duro! O pé do meu sofá do xixi lenta. Você me escolheu de quê, sogra? Xixi lenta. Ok, ó. Eu vou esperar teu filho aqui nesse sofá, tá? Tá bom. Lá, tá aqui, do meu lado, venda aí. Sim, tua fedoresta. O meu filho saiu uma menina que se chamara Sofia. Chegou, chegou! Você tá aí, né? Viu? Vou esperar ele aqui, então. E se ele estiver com uma menina, ele vai ver o que fala do seu coelho. Quem bate nele é eu, querida. Mas eu vou ajudar. Alguns centímetros depois... Meu celular. Ai, meu celular. Ai, meu celular não, fedoresta. Depois eu tive que contar. O que é a fedoresta? Que o amor que é fedoresta. Oi, já fez meu café? Ele tá aí em casa, sim. Diego! Ai, que absurdo! Que absurdo! Não, não me abraça, não me abraça. Quem é a Sofia, Diego? Quem é a Sofia? Eu não sei. Toma aqui. Fala pra ele quem é a Sofia. Eu não sei de nada. Eu não sei quem é a Sofia. Aleluia! Quero ver ela lavar a louça. Acho que eu quero terminar, Diego. Por quê? Ah, porque eu vou ter um saco. Mas eu não fiz nada. Não quero beijar, não me beija, não me beija. Tá, evita contato, porque eu acho que é assim que a gente vai seguir a vida. Eu não fiz nada. Então, me beija. Eu quero você pra fazer nada com o meu filho. Que isso, mãe? Ela não tá fazendo nada. Ai, não, não, não. Ninguém merece. Eu vou embora, Diego. Sério, eu vou embora. Você tá muito brava? Sim! Acorda? Tudo bem? Acorda, acorda. Acordou? Tá tudo bem? Obrigado, mãe. Obrigado nada. Alguns momentos depois... Eu não tô conseguindo assistir o filme direito. É que minha mãe tá varrendo aí, mãe. Já vai. Tá trabalhando. Caraca! Tá trabalhando o pato. Calma, você tá muito nervosa. Que nada, que nada. Tem que ser o chão. A mãe tá muito brava com você. Tá ficando feliz. Mas o que eu tô fazendo? Você tá fazendo... Faz... E... Sai, não sai. Deu de ser o chão. Ela ficou até quieta. Tipo... Agora vamos assistir o filme. Vai, vamos assistir na parte do Senhor. Ah... 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 Não, mãe. Vem cá, então, assiste um filme com a gente. O quê? Ah, não. Era só o que me faltava. Sem briga, sem confusão. Só pra gente assistir de boa. Tá bom. Você é o melhor filho. Obrigado. Você é o melhor filho. Ah, ela vai ficar aqui no nosso meio mesmo. Ah, é a cara de satanagem. O que importa é o filme. É, realmente, isso que importa é o filme. Acabou. 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 E aí, gostaram? Gostaram. Amém. 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 Fih, o que você quer comer? Feijão ou carne? Os dois. E a xixi lenta quer o quê? Quero carne. Tá bom, vou fazer. Fih, só tem frango e arroz. Tudo bem, pode ser. Essa é de ontem. Saúl pra xixi lenta. Vem pra fazer uma comida fresca, Tassi, que absurdo. Nossa. O que o Lelay faz? Júlio, você falou isso mesmo? Sim. Tá brincando? O meu amor, vem, vem papá. Nossa, até estuquei. Tanto carinho, gente. Esse é o teu rique. Ai, não, eu tô com mais fome. Eu quero sentar aqui hoje pra comer, tá? Ele tem tão pouco, por que o dela tem mais? Eita, deu ruim. Vai ficar um pouquinho amargo. O que foi? Tá muito salgado isso aqui. Ai, meu também tá um pouquinho ruim. Mas eu vou continuar comendo. Eu preciso de água. Bebe. Cheiro de carniça? Essa daí era para ela, não era pra você. Não come. Eu faço uma melhor pra você, tá bom? A gente vai casar. Não, não. Eu não tenho ideia de comer. Não, não. Ai, meu Deus, não é fome. Isso só, para comer essa comida aqui, só tô fome mesmo. O que foi? O que foi? O que foi? Isso daqui da tomar comida dela é sal. Oi, amiga. Eu tenho uma morada aqui no meu filho. Aqui na casa. Ah, não, não. Ela tá aqui mesmo. Deixa eu fechar na comida dela. Meu mãe, eu quero saber. O que houve? Desisto, desisto. Eu, eu tenho que seguir. Prefiro namorar um namorado feio do que você. Rita! Fizou na grama, ó. Fizou na grama. Não vai embora, mãe. Fala pra ela não ir embora. Deixa, filho. Deixa ela ir embora. Você vai arrumar o outro. Não vai me irritar, porque ela é fedorenta. Fala pra ela. Fala pra comer, amiga. Fala pra comer, amiga. Fala pra comer agora, amiga. Por quê? Porque tem. Olha você, seu barulhinho. Acordou? Tá tudo bem? Ela acordou, mãe. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Eu me afoguei. É sério, eu me afoguei. Eu me afoguei muito. Júlia, eu trouxe tudo aqui no meu cérebro. E agora vocês, vocês brigaram. E aí a mãe vai chegar, tá? Tá. Tá, mãe, deixa eu colocar o celular aqui. Pronto. E aí eu vou chegar e vocês brigaram, tá? O que que aconteceu aí? Sim, não, né? Já foi. Cadê esse vídeo? Amei o meu visual, meu amor. Ah, seu cabelo bonitinho do Diego, galera. Amei o meu visual. Que valeu aqui no meu canal. Olha lá, gente. Deixa eu assistir no vídeo. Like, like, like. Gente, se inscreve aqui no canal. Pra gente poder chegar a 5 milhões de inscritos. Tá bem próximo, galera. Tá quase, hein, galera? Segue a gente no Instagram. Valeu, compartilha o vídeo. Ai, gente, a gente espera que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Um beijo. E ela não para de mexer no meu cabelo. O que é isso, Brasil? Ai, parou!